Vamos, vamos lá! Abre aqui, ó, vou marcar Na noite, cida na água Brato pro lado, o braço é saído Brato pro lado, e a bebe vindo Telefone 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 pra você Brato, Rafa Telefone, os pratos estão no chão Que isso? O que? Tá todo mundo chorando Que que é isso? Ah, já sei O dia que o Didi tá na cozinha Nossa, só não fica um por aqui Nossa, que fedor Nossa, que coisa horrível Ai, eu já sei É a comida do Didi Exatamente, Rafa Não é fácil, não tá fácil não O que que ele tá cozinhando? O que ele tá cozinhando? Deve ser botina de soldado com cueca de jogador de futebol Eu te dizer, Didi Cada dia a tua comida fica pior O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu comecei aprendendo a fazer comida Aonde? Quando eu era rapaz Eu fazia comida do sapo Você lembra do sapo? Saps? Fala nisso Eu vou ver lá como é que tá a comida Que tá braço Mas, por via das dúvidas Eu já vou garantir daqui, olha O cheiro tá fris Tá fris Eu vou, porque não tem as paredes Eu vou ter que cascando tudo Eu vou lá embaixo da portaria Falar com o porteiro Pra ver se ele empresta um ovo Ah, não adianta Não adianta Porque eu digo que o Didi faz comida O porteiro tem as dispensas Aí O prego fica isolado Vixe Confusão Desce esse fogo Esse que é pra mim Esse que é pra mim Esse que é pra mim Alô? Nossa! Que cheiro horrível! Desligou Falou que cheiro horrível Não se vê Não se vê É uma salva É uma salva Não faz muito Não faz muito Esse aqui Não é que os dois urubudos deve animar O que você tá? O que você conhece? É uma salva Eu não tenho medo disso Ô rapaz O que? O que? Olha aqui Vamos deixar de papo Onde é que tá a grana? A grana? Cadê? Aqui não tem grana não Grana? Se tivesse grana Nós não tivéssemos nesse apartamento aqui Você não faz? Louco Nós estamos duros Tão duros? Não tem medo disso Se tão duros não tem problema não Tira a roupa É isso aí Isso não Isso não O que? Isso sim E você aí rapaz Nós esperamos o que? Senhor Nós esperamos o que? Vambora rapaz Eu tô vendo se eu tô prevenido mesmo aqui por aqui Vamos deixar de papo rapaz Você tá louco isso? Ô Seu Tony Seu Tony Paz por favor Você conhece ele? Eu conheço Tony Torrado Tony Torrado Tony Torrado Você pode roubar tudo Você dança muito bem Ele pode roubar tudo Você dança muito bem Ele tá tremendo Ele tá tremendo já Ele tá com medo Ele tá com medo Você pode roubar o que você quiser Pode roubar nossa roupa Nossa grana Nossa tudo certo Mas eu quero uma coisa que você não rouba Pô O que? O que? O que menina? Eu quero que eu rouba minha comida Hum Hum Não rouba a comida Não rouba a comida Não rouba a coisa Não gravou Eu vou la, vamos lá Vamos lá Obrigada, hein? Vamos jantar fora. Vamos jantar fora.